Mas afinal, MEI pode ser infoprodutor? Existe CNPJ para infoprodutor? Eu sou a Aline, faço parte aqui do time da Acelera MEI e nesse vídeo nós vamos descobrir um pouquinho sobre o universo dos infoprodutores, depois da vinheta. E a resposta é sim, MEI pode ser infoprodutor. Mas para isso, no momento de formalizar a sua empresa, é necessário escolher o melhor QNAE. Caso contrário, você pode ter alguns problemas com o FIS. Outro ponto importante é que como MEI, você terá vários benefícios. Você pode emitir notas fiscais, você poderá ter uma conta em banco na modalidade pessoa jurídica, entre outros benefícios. Atualmente, nós temos dois QNAEs que nós utilizamos para essa modalidade. O primeiro seria cursos e treinamentos. Nós utilizamos esse QNAE para quem produz conteúdos digitais, como manuais e cursos on-lines. O segundo seria edição de livros. Esse QNAE nós utilizamos para as pessoas que produzem e-books, ou seja, os livros digitais. Ter um MEI como infoprodutor te daria alguns benefícios. O primeiro seria a rapidez e a simplicidade para abrir o seu CPJ. O segundo benefício também seria que você tem um imposto fixo a ser pago, uma alíquota fixa, que é paga no DAS, e também essa taxa de imposto é reduzida. Então, talvez para você que está começando com a sua empresa, seria uma vantagem essa parte dos impostos. Outro ponto importante é que como MEI você também contribui para a previdência social, ou seja, você tem os seus direitos e os benefícios, como auxílio maternidade, auxílio doença e no futuro a sua aposentadoria. Apesar dos seus benefícios, o MEI também possui algumas desvantagens, que talvez acabe chamando a atenção para você que é infoprodutor abrir uma ME, por exemplo, que tem um melhor caminho para os infoprodutores. A primeira desvantagem seria o limite de faturamento do MEI. Hoje, ele é de R$ 81 mil anual, ou seja, por um mês daria mais ou menos R$ 6,750 mil. Esse limite, talvez, para você que é infoprodutor, acabe não chamando muita atenção, porque talvez produzindo conteúdos digitais, você já sabe que terá um faturamento maior que esse. Outro ponto seria que no MEI é permitido a contratação de somente um funcionário, e talvez você não poderia ter uma equipe ali para te ajudar, somente um funcionário. Outra desvantagem também seria que no MEI não é permitido ter sócios. Então, você não pode nem ter sócios e nem ser sócio de alguma empresa. Então, essa também seria uma desvantagem que chama a atenção para os infoprodutores. Apesar de parecer ser bem simples abrir um CNPJ MEI, para você que é infoprodutor, ter o apoio de uma contabilidade seria crucial e seria o grande diferencial da sua empresa. Afinal de contas, com o apoio de uma contabilidade, nós te ajudaremos na gestão financeira da sua empresa, te ajudaremos com o auxílio de emissão de notas fiscais, e também na época da declaração, nós te ajudaríamos na parte da tributação, quais seriam os valores isentos ali na época da declaração. Ficou alguma dúvida? Me conta aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o joinha e se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos também. Até o próximo vídeo!